Tem gente, Carnaval 2020 aqui em São Benedito. É o Tinho Motos, grande empresário, gerador de emprego. É o Tinho, como é que tá a loja aqui? Tá tudo ótimo, né? Tudo na Santa Paz, nos conforme da lei de Deus, né? Quiser comprar motos? Comprar, vender. É onde é que fica? Na rua? O Orestes Barreto, 725, centro São Benedito, em frente à Secretaria de Saúde. O que você tá achando aqui do Benefolia 2020, seu ponto de vista, essa festa popular da nossa região? A festa é maravilhosa, né? Tradição, o povo que a gente conhece, que eu não sou um cara muito de carnaval não, mas tô gostando. O grande é o Tinho, tamo junto aí, meu irmão. Espero que todos os filiões também tenham gostando, né? É, tá todo mundo gostando aqui, é o Tinho aqui presente, a multidão aqui com a gente, Carnaval 2000. Aqui o Saúl Maciel, nosso vice-prefeito. Quais são suas palavras nesse momento, Rádio Biapaba FM? Boa tarde, boa noite, Cunha. Feliz aqui, aí, Biapaba FM, fazendo a cobertura do maior carnaval de São Benedito. É, graças a Deus, hoje, no caso, não é só fazer a aplicação grande da nossa cidade, pra contemplar. Parabéns ao prefeito Cadeira, pela exatitude, ousada, né? De mudar um pouco a política do Carnaval de São Benedito. Mas muito feliz, mais ainda, por o povo ter abraçado. Tá todo mundo na rua, abraçando essa causa do prefeito Cadeira. E tamo junto, qualquer coisa, tamo junto. Tem apoio, Regis Brito, vereador com a gente. Apoio também, da fama em colchões do Jússia, deputada Augusta Brito e o grande vereador. Regis Brito, é o Carnaval de São Benedito, a festa do povo. Ibiapaba FM, com você. Felizinho aqui, ó.